Presta atenção no nome, agrotóxico. É tóxico, não pode fazer bem isso, né? Alimentos orgânicos são melhores sim pra nossa saúde, pro meio ambiente, pra sociedade como um todo. Todo mundo iria sair ganhando, menos essas grandes indústrias alimentícias, né? Só querem lucrar e lucrar. Você já reparou que os partidos de esquerda, os principais veículos de comunicação e ONGs de tudo quanto é tipo fazem de tudo pra demonizar o agronegócio? Especialmente o uso daquilo que eles chamam de agrotóxicos? Temos que admitir que o Brasil é um grande latifúndio. Vivem demonizando os tais latifundiários, como se ter um latifúndio fosse um crime. Gente fina mesmo é o pessoal da MST, que democraticamente se apropria das terras desses criminosos pra promover a justiça social. Os agrotóxicos matam! Todos esses latifundiários gananciosos estão condenando as nossas crianças a morrer de câncer só porque são gananciosos, só porque só pensam no lucro. Estão envenenando a sociedade. A solução é tirar todas as terras deles e dar pros movimentos sem terra. Eu trago boas notícias pra você. Se tudo der certo, a bancada ruralista vai te dar uma coisa em troca. Quer saber o quê? Câncer! Não existe em toda a história um registro de morte que tenha acontecido comprovadamente com alimentos convencionais por ingestão de resíduos. Desde 1975 até 2009, as doenças se mantêm estáveis. O índice de pessoas com câncer também não aumentou, mesmo com o uso intensivo de agrotóxicos nos últimos 50 anos. Os agrotóxicos não são defensivos? Claro que não, gente. Eles jogam no ataque. Basicamente, a gente está falando de venenos. São substâncias inventadas pra matar coisas. São fungicidas, inseticidas, formicidas, acaricidas, herbicidas. Não é coincidência que todas as palavras terminam com o mesmo sufixo de homicida, genocida, salgadinho e torcida. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui está uma p***. Vamos esquecer que o Gregório do Vivier é mais sem graça que um discurso de oito horas do Suplicy e ir para os fatos. Ao contrário dos alimentos cultivados com defensivos agrícolas, os alimentos orgânicos já mataram. Foram responsáveis por ao menos 35 mortes e mais de 3 mil casos de intoxicação alimentar pela bactéria E.coli, na Alemanha, em 2011. Pois é, essa história de que os orgânicos são mais saudáveis não passa de pura mentira pra justificar os preços mais altos. Bem mais altos. Até 270%. Pois é, um produto com qualidade inferior é mais caro simplesmente porque vem com a grife chamada orgânico na embalagem. Ah, mas os produtos orgânicos são muito mais saborosos, naturais, tem gosto de verdade. Não essas coisas artificiais com veneno. Não existe nenhuma, absolutamente nenhuma diferença nem em relação aos nutrientes, nem em relação ao sabor entre alimentos orgânicos e convencionais. Isso é cientificamente comprovado. Esses alimentos são difíceis de diferenciar, até mesmo em laboratório. Ser um hippie ambientalista não te dá uma língua mutante e hipersensível. Os orgânicos podem até ser mais caros, mas isso vai mudar no futuro porque os orgânicos são o futuro. A solução é muito simples. É só dar todos os latifúndios pra gente que a gente planta orgânico pro país inteiro. É óbvio que o produto orgânico é mais caro. Por quê? Porque ele não tem apoio do poder público. Seguindo o raciocínio do Gregório, Uber deveria ser mais caro que táxi e Netflix deveria ser mais caro que a TV a cabo. Afinal, Uber e Netflix não são regulamentados pelo poder público, ao contrário dos seus concorrentes. Não, produtos orgânicos não serão acessíveis. E a razão é muito simples. Pra serem orgânicos, eles são produzidos de maneira primitiva. Da mesma maneira que não tem como criar charretes pra todo mundo porque demora muito pra criar um cavalo, não dá pra ter comida orgânica pra todo mundo porque ela não pode ser plantada com o uso de defensivos agrícolas ou fertilizantes. Aliás, mesmo a falácia dos alimentos orgânicos pra defender charretes. Elas são muito mais saudáveis e benéficas pro meio ambiente do que os carros. A estimativa é que as vendas de produtos orgânicos no Brasil tenham chegado a 2,5 bilhões em 2016. Parece muito, mas não é nada. A produção agropecuária total ultrapassou os 480 bilhões de reais em 2015. Você pode até não gostar dos defensivos agrícolas, mas contra fatos, não há argumentos. Os alimentos orgânicos representam menos de 1% da produção total de alimentos no Brasil. Ou seja, tem mais gente que escuta a voz do Brasil do que gente comendo comida orgânica. A atual produção brasileira de alimentos orgânicos não seria suficiente nem pra abastecer a cidade de São Paulo por alguns dias. Sem os convencionais no mercado, os preços explodiriam. Frutas, verduras e legumes se tornariam iguarias restritas aos mais ricos, como Gregório do Vivier, Caetano Veloso e todos os socialistas do Leblon que conhecemos muito bem. Ah, mas a maioria da população em países desenvolvidos já tá comendo só alimento orgânico. E isso por uma razão muito simples. Eles deram todas as terras pros movimentos sem terra. Outra mentira. Na Dinamarca, país que se orgulha de ser a nação mais orgânica do mundo, a participação de produtos orgânicos no mercado é de apenas 7,6%. Ou seja, 92,4% dos dinamarqueses estão comendo alimentos normais todos os dias. E nesse ponto, a gente até que concorda, não precisa de mais estudos. A gente já tem estudos suficientes pra saber que sem Amazônia de pé não tem soja, não tem boi, não tem milho, não tem transgênico, não tem nenhum pimentão pra jogar agrotóxico em cima. E o pessoal já comprou tanto agrotóxico. Olha o desperdício, vai jogar fora agrotóxico? Outra mentira é de que os agrotóxicos são responsáveis pelo desmatamento. Basta uma pesquisa rápida pra entender que é justamente o contrário. O aumento no uso de agrotóxicos e fertilizantes nitrogenados foi fundamental para a redução do desmatamento no país. Isso porque grande parte da expansão da agropecuária brasileira nas últimas décadas se deu por meio da adoção de tecnologias e não pela abertura de novas áreas. Os fertilizantes tornaram os solos mais férteis e o controle efetivo de pragas permitiu a intensificação das lavouras. Desde então, o Brasil passou a produzir cada vez mais alimentos no mesmo espaço de terra. Há mais de uma década, os pesquisadores Jerry Cooper e Hans Dobson do Instituto de Pesquisas Naturais da Universidade Greenwich vêm investigando os motivos pelos quais os agrotóxicos são tão mal vistos pela população em todo o mundo. Em 2007, a dupla lançou um inédito estudo chamado Os Benefícios dos Pesticidas para a Humanidade e o Meio Ambiente, em que concluem que a única explicação para esse medo generalizado seria um problema causado por uma combinação de falta de conhecimento científico, escassez de informações sobre os produtos químicos e um agressivo marketing do medo promovido pela indústria de orgânicos. Com base em dados oficiais dos Estados Unidos, Cooper e Dobson classificaram os 30 maiores riscos no critério do número de mortes por ano, com o número 1 sendo o maior número de mortes e o número 30 o menor. Os agrotóxicos foram classificados no número 28, atrás de conservantes de alimentos no número 27, eletrodomésticos 15, natação 7, álcool 2 e fumo 1. No entanto, após uma série de entrevistas com voluntários, constataram que a percepção do público era muito diferente. As mulheres, por exemplo, imaginaram os pesticidas como número 9 na lista, enquanto os estudantes universitários os colocaram como número 4. De acordo com os pesquisadores, ambos os grupos classificaram erroneamente os riscos devido à publicidade negativa que os agrotóxicos recebem. Pois é, sua geladeira e sua cervejinha de sexta-feira são mais perigosas do que o tal agrotóxico venenoso malvadão. Essa história de que quem produz orgânicos são pequenos agricultores bonzinhos que só estão preocupados com a saúde da população é uma lenda. O setor dos alimentos orgânicos é dominado por grandes corporações e empresários experientes que estão aproveitando muito bem essa falsa onda de alimentação saudável para lucrar. De acordo com o IBGE, os supermercados registraram uma queda de 2,5% nas vendas em 2015, a maior baixa desde 2003. Curiosamente, os orgânicos tiveram uma alta de 25%. Para as redes varejistas, o recado é claro. Se não dá para fazer o cliente comprar mais, dá para fazer ele comprar produtos mais caros. Exemplo disso é o ator global Marcos Palmeira, uma das pessoas que mais atacam os defensivos agrícolas. Ele é dono de uma fazenda em Petrópolis que produz alimentos orgânicos que são vendidos no armazém Vale dos Palmeiras, que também é dele e fica, adivinhem onde, no Leblon. Bom, lá, um quilo de maçã custa R$ 23,10, o triplo de uma maçã comum. Pois é, minha gente, como costumam dizer, o Brasil não é para amadores. Em uma de suas palestras eternizadas pelo livro Seis Lições, Ludwig von Mises, intelectual da Escola Austríaca de Economia, disse uma célebre frase sobre o capitalismo que pode ser adaptada para os defensivos agrícolas. Se qualquer homem de qualquer país do mundo afirmar hoje aos amigos ser contrário aos defensivos agrícolas, há uma esplêndida contestação a lhe fazer. Sabe que a população deste planeta é hoje 10 vezes maior que nos períodos precedentes aos defensivos agrícolas? Sabe que todos os homens usufruem hoje um padrão de vida mais elevado do que os seus ancestrais antes do advento dos defensivos agrícolas? E como você pode ter certeza de que se não fossem os defensivos agrícolas, você estaria integrando a décima parte da população sobrevivente? Sua mera existência é uma prova do êxito do que você chama de agrotóxico, seja qual for o valor que você atribua à própria vida. Aplausos Aplausos